Hoje você vai aprender a fazer esse sabão pastoso super fácil com apenas 3 ingredientes É aquele sabão que a gente compra no mercado para lavar louças e dar brilho em panela Então, já curta o vídeo, compartilhe com seus amigos E se você está chegando hoje, se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro de todas as novas receitas Então, sem mais delongas, vamos para a receita de hoje Bom, gente, para essa receita nós vamos precisar de 70 gramas de soda cáustica Gente, se atentem bastante nas medidas que eu vou passar para vocês, tá? Porque para eu chegar nesse ponto, demorei, fui testando até acertar Coloquei 100 ml aqui de água, coloquei nesse potinho que estava a soda cáustica para diluir melhor Joguei agora na minha bacia, vou misturar a soda cáustica até ela diluir por completo Bernardo, posso fazer com soda líquida? Gente, essa receita eu ainda não testei com soda líquida Mas na proporção você usa 50 ml de soda líquida, tá? Se você quiser testar com a soda líquida Essa soda que eu estou utilizando é 99% Estou misturando aqui muito bem até que a soda se dilua por completo e saia o esbranquiçado dela Depois que ela se diluir por completo, nós vamos para o próximo passo Minha soda já diluiu, agora eu vou adicionar 500 ml de óleo O óleo que eu estou utilizando é o novo E para quem quer saber, a marca que eu estou utilizando é o soia, beleza? Estou colocando 400 ml de álcool 70% Estou misturando muito bem Gente, essa receita é um ponto muito certinho Se você quer que ela dê super certo e fique igual o meu Vocês façam com os mesmos ingredientes, tá? Se o álcool for 90, pode ser que dê alguma alteração Então faça com o álcool 70%, faça com 500 ml de óleo, tá? Sempre na mesma proporção Para você ter certeza que a sua receita vai dar certo Agora vamos chegar ao pão Mas antes vou atentar vocês Se vocês quiserem colocar um pouco de açúcar para deixar ele mais glicerinado Vocês podem, tá? Eu não coloquei porque eu quero fazer essa pasta Bem simples e com pouquíssimos ingredientes Essa pasta você pode fazer até para vender Quis trazer essa receita para vocês Porque é uma receita, olha, muito antiga Que eu tenho testado há muito tempo E eu até agora nunca tinha acertado o ponto certo A medida certa Agora que eu acertei, testei, aprovei Estou passando para vocês Agora o que vocês vão fazer? Existe o ponto de vela E o ponto de traço Nessa quantidade que eu fiz de álcool, óleo e soda Não vai chegar em nenhum desses pontos Vai chegar no ponto gelatinoso, tá? E Bernardo, quando que vai chegar esse ponto? Vocês vão misturar até que chegue ao ponto Demora? Não vou mentir para vocês Demora Vai demorar aí uns 20 minutos você misturando Você vai achar que vai dar errado Mas não vai dar errado Vocês podem ficar misturando Que eu garanto que vai chegar no ponto Aos pouquinhos ela vai mudando de cor Vai clareando Vai escurecendo Vai dando aquelas reações que normalmente dá Quando o sabão está saponificando Mas você pode ter certeza que vai dar o ponto Que eu estou falando com vocês Eu fiquei misturando por uns 18 minutos Bernardo, posso usar o liquidificador? Não Bernardo, posso usar o mix? Não Bernardo, posso usar o batedor? Não Gente, vai na mão Porque é muito delicada essa pasta E ela me deu um trabalhão Para eu chegar nesse ponto, tá? Então façam com a espátula Com calma Com paciência Porque vai dar certo Vocês podem ver Que ela já deu uma escurecida Ficou meio fosca Ela vai começar a clarear Vai ficar transparente E depois Quando for Para pegar ponto de vela Ou ponto de traço O que vai acontecer? Ela vai começar a pegar Um ponto gelatinoso Ela vai começar A engrossar Como se fosse Um doce de leite Até porque Essa pasta parece um doce Para quem olha assim Parece que é algum doce Alguma comida E é nesse ponto mesmo Que a gente vai deixar Eu vou dar uma acelerada No vídeo Para vocês verem O ponto chegando, tá? Não vou ficar aqui Enrolando com vocês Porque não tem motivo Só quis explicar isso mesmo Que eu acabei de falar Já acelerei o vídeo Vocês podem ver A reação que dá Vai começar a ficar grosso, ó Logo, logo Ele vai começar A pegar ponto Isso demorou, gente Uns 18 minutos mesmo Eu acelerei muito o vídeo Mas não quis cortar Para não parecer Que eu coloquei Nada a mais nessa receita Vocês podem ver Que já está começando A engrossar O ponto Vocês deixem Num ponto que vocês querem Se vocês querem Mais grosso Vocês deixem mais grosso Se vocês querem Mais fino Deixem mais fino, tá? Para mim Nessa consistência Já está ótimo Aí eu paro de misturar E já passo Para o meu recipiente Se você quiser Ele mais grosso Que isso É só ficar misturando Mais um pouco Mas para mim Nessa consistência Já está ótimo Agora eu vou pegar Um pote aqui E vou passar ele Para o pote E olha a consistência dele Ele está assim ainda Porque está quente Porque vocês sabem Que a soda Ela esquenta A mistura Quando ele esfriar Ele vai pegar Uma consistência Mais grossa Uma outra Observação Se vocês quiserem Depois que vocês Misturarem E viram Que não está grosso Igual vocês querem Vocês podem Deixar ele aberto Que ele vai Engrossando Se vocês querem Que ele fique Desse jeito Pode tampar Lembrando Que qualquer sabão Feito Pasta Sabão líquido Sabão Em barra Qualquer sabão Feito com soda cáustica Tem um tempo De cura dele Tá gente? Espera aí Uns 20 30 dias Para poder usar Se você tiver Fitinha de pH Melhor ainda Que dá para saber O momento certo Para você usar E olha Essa consistência Gente Não tem erro Se você fizer Do jeito Que eu estou falando Não tem como Você errar Eu tenho certeza Que você vai acertar E se quiser fazer Para vender Dá para ganhar Um dinheirinho legal Agora Como de praxe Vamos fazer O teste De sabão Hoje eu vou fazer O teste Numa forma minha Aqui Tá bom? Hoje vamos fazer Nessa forma Sei que essa forma Gente Não está fosca Não está lá Aquelas coisas Até porque Quem me acompanha Aqui sabe O que eu passei Esses dias Então Não tive cabeça Para ficar caçando Forma ou panela Que precise Arear Tá gente? Então vou usar Essa Essa aqui Vocês podem ver Que está Com algumas coisinhas Não está tão brilhosa Então vamos dar Um brilho nela Com essa pasta Lembrando que Essa pasta Não serve só Para você dar Brilho em panela Em forma Você também pode Lavar louça Igualzinha aquela pasta Que a gente compra No mercado Que ela Faz bastante espuma Que demora até Para sair o sabão Da onde você Está lavando Olha isso Estou pegando um pouquinho Estou pegando uma colher mesmo Porque ainda está No tempo de cura E eu não sou bobo De colocar a mão direta aí Tudo bem Que na hora que esfregar Minha mão vai entrar Em contato com o sabão Mas vai estar com a água Ali junto Então Não vai me afetar tanto Mas se você quiser usar Antes Recomendo que use Louva Vou dar uma esfregadinha Vocês podem ver Que eu jogo água Para dar mais espuma Porque ele fica Bem grosso Gente A espuma dele É grossa Então Um pouquinho só Já faz bastante espuma E o melhor Se você quiser pegar um pouco Dessa pasta aí E derreter Ainda dá para fazer Um detergente Beleza? Olha isso gente Que maravilha Vou lavar aqui Bem E volto para mostrar Para vocês o resultado Acabei de enxaguar E olha aqui gente Sei que não deu lá Aquela diferença Tá? Porque a forma Já estava brilhosa Não tanto Mas já estava bonitinha Eu só melhorei Que já estava bom Então Se vocês gostaram Dessa receita Gente Por favor Curta o vídeo Compartilhe E comente Que isso ajuda muito O canal a crescer Ainda mais depois Do que aconteceu Então eu preciso muito Da curtida de vocês Se você quer saber O que aconteceu Eu vou deixar o card Aqui em cima E você vai ficar Por dentro Da fofoca Então Vou ficando por aqui Um super beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau tchau